Nós estivemos acompanhado recentemente a questão da Igreja Universal do Reino de Deus, depois a Record, depois a Zap e depois a Vida TV. Achas que foi mais uma forma de se calarem vozes? Ou tens certeza, acreditas naturalmente, que nos próximos dias a Record, a Zap e a Vida TV poderão elas voltar a emitir normalmente? Bom, temos que ver uma coisa. Há um combate contra a Igreja Universal. Por quê? Porque a Igreja... Onde é que esse problema começa? A Igreja Universal teve a antiga liderança. Houve um grupo de pastores que ficaram muito envolvidos com o sistema. E ficaram envolvidos com o sistema. Havia ali um pastor e a liderança no Brasil mandou um pastor, um líder espiritual, e assim que eles chamam, que estava em Moçambique e que cobre Angola, Moçambique e São Tomé. Um líder espiritual de nome Honorito Gonçalves. O Honorito Gonçalves chega a Angola e verifica que havia pastores que tinham negócios, que estavam muito alinhados ao sistema e faz ali uma razia afastando esses pastores. Esses pastores, por sua vez, rebelaram-se e com a ajuda do sistema criaram... Estão a tentar legalizar a própria Igreja com a ajuda do sistema. E usaram o argumento de que a Igreja fazia o... Como é aquilo ali, que fazia a invasão fiscal... Lavagem de dinheiro e etc. Mas é uma coisa, todas as irregularidades que se acusou, ou que têm acusado a Igreja Universal, foram feitas no mandato desses mesmos bispos ou pastores que foram afastados. Porque o líder espiritual brasileiro chegou agora. Não foi ele que andou a fazer a tal de invasão fiscal e outras irregularidades. Então, o que está a acontecer? Estamos a notar a interferência do poder político em afastar uma ala e colocar uma outra. Porque em Angola, quem legaliza a Igreja é o Ministério da Justiça. Mas nós estamos a ver o Ministério da Cultura, o Ministro da Cultura vir a público a dizer, olha, não há conflito mais, a Igreja já tem nova direção. Quer dizer, o Ministério da Cultura legalizou... Quer dizer, deu legitimidade a uma outra Igreja. Nós vimos o serviço de investigação, fecharam algumas Igrejas, abriram outras, e essas que foram abertas foram entregues aos bispos da ala, chamada ala reformista. Há dias vimos a TPA e a Zimbro, no mesmo dia e no mesmo espaço, a entrevistar dois bispos dessa ala de conservadores, de reformadores. Quer dizer, notou-se claramente a interferência do governo ou das autoridades no problema da Igreja Universal. E por outro lado... Como é que fica o ator da Justiça perante este quadro, quando a Justiça vê exurpados os seus poderes perante o Ministério da Cultura? Ou seja, é aquilo que se diz, linguagem mais baixa, que a Justiça está mesmo caficada, né? Como o MPLA controla, o sistema controla o Estado, e controlando o Estado tem também o poder judicial nas mãos, eu penso que o que vai acontecer é o processo que está dentro da Justiça vai ser sonegado. Vai ficar assim, não vai ser sonegado. E tivemos casos, temos o exemplo concreto da Igreja Maná, também o governo interferiu e só reagiu dez anos depois. Então, eu penso que eles podem fazer a mesma brincadeira com a Igreja Universal. Vão deixar o governo, através do Ministério da Cultura e o Instituto dos Assuntos Religiosos, a lidar com isso. Vão saturar a liderança brasileira da Universal. e daqui a dez anos, quando reagirem, o caso... Agora podes falar um bocadinho da questão da Zap, da Vida TV e tudo mais, mas eu pergunto-te assim, estes cenários, não são cenários que mancham o próprio país, mancham o próprio Estado angolano? Não cria depois outras crises? Não, temos... O Estado angolano reflete muito na sua liderança. O presidente... Nós temos, por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação. José Eduardo Santos, que governou durante 40 anos, tinha preocupação sobre a sua imagem, gostava de fazer gestão da sua imagem, preocupava-se com ela. Por exemplo, a polícia poderia cometer alguns excessos, ou a polícia, ou os órgãos de segurança, e ele procurava fazer gestão daquilo. Ele gostava de ser visto como um líder regional, um líder que todo mundo vem pedir conselhos, etc. O presidente João Lourenço pensa... Não tem esta visão. Ele não vela pela sua imagem. Por exemplo, se a polícia matar, se a polícia matar, se a polícia matar no cafufo, ou sei lá onde, ele não tem esta preocupação de ser mal visto pelo mundo. É daquele tipo que... É um... Como se diz, é um... Tudo para frente, né? Acho que é uma expressão mais ou menos assim. Então, isto reflete na forma como ele vai gerindo isso. Tem esse problema da Zap, da Zap que ele fechou, da Universal, da TV Record, mas ele não está nem aí se as pessoas, se o mundo vai ser visto de forma errada ou não. Ele não está nem aí. Por isso que... E estes casos refletem muito bem a sua imagem. Por exemplo, no caso da Record, o que é que acontece? O grande receio é que a Record, nas eleições de 2022 ou as próximas eleições, possa se comportar conforme fez no Brasil. O que é que fez no Brasil? a Rede Record, a Igreja Universal, todas e um grupo de religiões uniram-se e apoiaram o Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou, tiveram uma forte influência para as eleições de Bolsonaro. Então, o MPLA, creio eu, que também ele quer ter a garantia que a Universal fique com ele. por isso é que ele toma de assalto a Igreja Universal, põe um grupo de pastores da sua escolha, confisca a TV Record, que é para no futuro, quando for para as eleições de 2022, ter pelo menos a Record a seu favor e para não acontecer aquilo que aconteceu no Brasil. Eu vejo assim, quanto a ZAP e a TV Vida, eu penso que aquilo foi só diversão, o objetivo foi mesmo a TV Record.